Ninguém sabe quem Rosa é O seu outro dia está passando Onde é que ele vem, onde é que ele vai Sem um sorriso para consolar Quando ela está confiando Eu vejo ele está falando Ele só tem uma coisa diferente Rosa, bem, bem vivei Rosa, bem, bem vivei Nasce a andar, onde está a adivinhar Que na fantasia ele está a viver E lá seus meses, que abri em flor Talvez um quis pegar na mão E dizer que uma vida tem valor Mas tempo correr, ladeira após E um dia a rosa que aparecer Sombra, tristeza, enfadinha, caminho Nunca mais ninguém surdeu E seu olhar vive na mim E um dia a rosa que aparecer Sombra, tristeza, enfadinha, caminho Nunca mais ninguém surdeu E seu olhar vive na mim Rosa, bem Bem, 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 bem Rosa, bem, 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 bem Rosa, bem, 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 bem Home is our baby Home is our baby Legenda Adriana Zanotto